Boa tarde a todos. Havendo número legal, declaro aberta a primeira reunião ordinária da Comissão de Saúde, conforme a edital publicado em 28 de fevereiro. A gente tem uma pauta bastante curta hoje, mas acho que bastante importante, deputado Pedro. Queria agradecer a sua presença, presença da deputada Carla Machado, deputada Marta Rocha, deputado Jorge Felipe Neto. Todos nós temos acompanhado nos últimos dias, nas últimas duas semanas, o caso da idosa que foi sequestrada pela família e internada em duas instituições de Petrópolis, contra a sua vontade. A polícia civil foi acionada porque vizinhos sentiram o desaparecimento dessa senhora do seu apartamento, do seu núcleo de convivência ali, da vizinhança, do prédio. E a polícia civil começou a executar as buscas e descobriu que ela tinha sido internada contra a sua vontade, primeiro em uma instituição, depois em outra instituição psiquiátrica. E esse caso tem chamado a atenção dos membros da comissão com relação a alguns aspectos importantes. A lei de assistência psiquiátrica de 2001, ela prevê três tipos de internação em instituição psiquiátrica. Internação voluntária, que é quando o paciente se interna para buscar um tratamento. A internação involuntária, é quando a pessoa é internada sem o seu consentimento, sem o consentimento dela. E a internação compulsória, que é quando existe uma ordem judicial para fazer a internação daquela pessoa. No caso dessa senhora, ocorreu uma internação involuntária, onde ela não tinha dado consentimento para a sua internação. E essa lei de 2001, deputado Pedro, ela coloca alguns requisitos para que isso aconteça. Por exemplo, tem que haver um laudo prévio de um médico registrado no Conselho Regional de Medicina, dizendo que aquela pessoa esgotou todas as outras formas de tratamento possíveis e que a internação é o último caso. Foram tentadas outras medidas terapêuticas, para que aquele médico diga que aquele caso realmente precisa da internação. A lei também prevê que o Ministério Público seja comunicado pela instituição que recebe o paciente em até 72 horas. Mas a lei também não fala o que o Ministério Público tem que fazer com essa informação. A gente também começou a pensar nisso, deputado Jorge. O Ministério Público é informado, mas faz alguma coisa com essa informação? Checa-se se aqueles pré-requisitos foram seguidos no caso daquela internação? Toma alguma providência? Procura saber? Pede mais informação? Então a gente começou a perceber, eu como secretário de Saúde também no município de Resende, eu passei por várias situações em que a gente presencia algumas famílias tentando forçar um tipo de internação de algum tipo de parente, ou por problema psiquiátrico, ou por problema de dependência física. Às vezes as famílias esgotam as suas possibilidades de cuidar, de tratar, de ajudar os familiares e acham que a internação é a única saída. E às vezes não conseguem uma ordem judicial para aquilo e tentam outros caminhos para forçar uma internação. Então a gente começou a ficar preocupado de que o caso dessa senhora possa estar acontecendo em outros lugares do estado do Rio, em outros estabelecimentos, com outras pessoas. A Polícia Civil, no meu entendimento, deputada Marta, pode falar melhor, acho que está tendo um papel muito importante, foi rápida, foi eficiente, localizou, e está tomando as providências que a polícia pode tomar. Eu acho que a nossa função aqui não é espetacularizar essa situação, procurar apontar o dedo para culpados, quem tem que fazer isso não é essa comissão, mas eu acho que a gente podia ter um olhar sobre essa questão dos procedimentos que regulam esse tipo de internação involuntária aqui no nosso estado. saber se estão acontecendo, se estão acontecendo da forma correta, se os médicos têm informação de que o laudo que garante esse tipo de internação, de que dá segurança para esse tipo de internação, só pode ser dado após esgotar todas as outras possibilidades terapêuticas. Enfim, eu acho que a gente está trazendo aqui hoje essa proposta de fazer uma audiência pública, agradecer a presença do deputado Jair Bittencourt. A gente está trazendo essa discussão sobre a possibilidade de uma audiência pública, deputado Jair, para analisar os procedimentos que devem ser seguidos pelas instituições psiquiátricas durante as internações involuntárias de paciência aqui no estado do Rio. E, como a gente estava falando antes do senhor sentar, o objetivo aqui não é culpar ninguém, esse papel é do Poder Judiciário, é a polícia que está fazendo, mas a gente pode tentar descobrir se esses procedimentos previstos em lei estão sendo seguidos corretamente, e se não estão seguidos, o que a gente pode fazer para que passem a ser seguidos. Então, a ideia é fazer uma audiência pública com o tema Avaliação de Procedimentos de Internação Involuntária em Estabelecimentos de Assistência Psiquiátrica a partir do episódio da idosa internada ilegalmente pela família e duas clínicas de Petrópolis. A gente já fala ilegalmente porque, pelos depoimentos que a gente tem visto, até a própria clínica, as próprias clínicas em alguns momentos parecem sinalizar que possam ter faltado alguns procedimentos, às vezes até por dificuldade do sistema, tem uma clínica que informa, que tentou comunicar ao MP, mas o sistema não aceitava, porque a outra clínica já tinha feito o comunicado, enfim, tentar descobrir o que pode ter acontecido de falha para evitar que situações como essa possam ocorrer novamente. Então, coloco em discussão a proposta dessa audiência pública. Excelência, presidente, por favor. Deputado Jorge Felipe Neto. Primeiro, lhe parabenizar, presidente, porque eu acho que é um tema que não é nada simples. Essa casa foi vanguarda com relação a várias leis antimanicomiais, enfim, até o deputado Carlos Mink, que é o próprio autor de várias delas, em que a gente pôde não só humanizar esse sistema de saúde psiquiátrico privado, mas também impedir com que ele fosse usado para certos subterfúgios, como o caso em tela. Excelência, eu acho que a gente está depreendendo um caso onde houve uma burla ao que foi pensado pelo legislador. A gente conversava anteriormente sobre o caso, e essa senhora me parece que foi internada em duas clínicas. A primeira, um casebre, sem janela, algo, de fato, aprisionador, e que deve ter sido, de fato, uma experiência muito angustiante para a senhora Maria Aparecida. E a gente tem que se compadecer, porque casos como esse não são, enfim, de nenhum modo algo e recorrente no estado do Rio de Janeiro. São situações comuns, a gente vê idosos serem contra a sua vontade internados em instituições pouco confiáveis, como essa primeira que a senhora Maria Aparecida foi internada. A junta médica fez a avaliação, essa primeira clínica informou ao Ministério Público, e a segunda que recebe a transferência da senhora Maria Aparecida, que é a Revitalis, que é uma clínica mais famosa, com mais estrutura, enfim, até onde eu pude saber era basicamente uma instituição psiquiátrica, mas também com uma superestrutura de bom tratamento, de boa qualidade, que foi interditada diante dessa notícia e os 80 pacientes se insurgiram contra o fechamento dela justamente pelo bom tratamento que recebiam. Então, ela não pôde comunicar ao Ministério Público, o que já poderia ocasionar, por exemplo, uma burla. Se a primeira clínica que comunicou transfere para uma outra clínica, por exemplo, fundo de quintal, aquele paciente, à luz do controle do Ministério Público, sumiu, porque o sistema não foi feito para para a unidade que recebeu a transferência ser comunicada. Ou seja, mesmo que ela quisesse, a revitagem não conseguiria fazer esse procedimento de comunicação ao Ministério Público, que, por si só, já é algo extremamente periclitante do ponto de vista do controle previsto em lei diante do que a V. Exª muito bem estudou com relação à internação involuntária. Cinco dias depois, ela entra muito provavelmente sob efeito de medicação intensa dessa primeira clínica, fizeram uma avaliação, cinco dias depois reavaliam e descobrem que, de fato, ela não tinha nenhum grande problema psiquiátrico que ensejasse esse tipo de internação. Então, a gente está num caso que, no caso concreto, a gente tem que ter muito cuidado como é que a gente justamente não vai espetacularizar isso, para não causar nenhum tipo de escola base 2, digamos assim, mas também reavaliar esses procedimentos é algo absolutamente necessário, até porque o próprio poder público tem que reavaliar algumas das suas tradicionais posições, inclusive do próprio Ministério Público, que admite que as clínicas privadas sejam objeto de fiscalização das internações involuntárias e compulsórias, mas, ao mesmo tempo, dão parecer continuamente às instituições públicas contra as internações involuntárias e compulsórias, como, por exemplo, na situação de drogadícios. Não é admissível a gente ver essa disparidade de passarem 3 milhões de pessoas na Avenida Brasil todo dia, jovens, adolescentes, grávidas, idosos, padecendo aos olhos de todos nós sob as drogas ali, o Ministério Público simplesmente dá um parecer contrário a esse tipo de internação e, no privado, quando são comunicados, também não fazem a devida fiscalização, nenhum sistema adequado existe para que essa fiscalização seja feita. Então, parabenizando a V. Exª, eu dou meu voto favorável à realização dessa audiência pública, que acho que a gente podia, inclusive, chamar os envolvidos do caso em tela para prestarem documentalmente, enfim, seus respectivos esclarecimentos, mas mais do que isso, deles poderem, de fato, dizer, olha, a gente acha que o sistema está errado aqui, aqui e aqui, porque em todo lugar vai ter uma instituição séria, vai ter uma instituição ruim que está sujeita a fazer esse tipo de golpe, como foi tentado pela família contra essa senhora Maria Aparecido. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Jorge, deputada Marta. Bom, boa tarde a todos e todos, cumprimentar aqui o nosso presidente, meu companheiro de partido, nosso vice-presidente, e na figura da deputada Carla Machado, cumprimentar todos os deputados participantes dessa reunião. Primeiro, presidente, elogiar a iniciativa de vossa excelência de convocar esta reunião para que a gente possa debater a oportunidade da realização dessa audiência pública. E, pelos argumentos já demonstrados, não há dúvida que é pertinente e oportuna a realização dessa audiência pública. Diante da sua manifestação no grupo da Comissão de Saúde, eu tive a oportunidade de buscar informações junto à polícia civil. Então, o que ocorreu é que o síndico do edifício onde a idosa residia, esse morava na nona ADP, vai à delegacia para fazer um registro de ocorrência relatando o desaparecimento da moradora e as informações que foram trazidas pelo porteiro. A partir daí, se verificou, na base de dados da polícia civil, que a filha da vítima figurava como autora de maus tratos dos seus próprios filhos e cuja notícia tinha sido dada pela idosa. E, a partir de então, como já relatado aqui pelo presidente, se faz todas as diligências e se autua em flagrante a filha da idosa e os seus companheiros responsáveis pela internação involuntária, não só pelo sequestro, como também pela coação no curso do processo, porque a autoridade policial vislumbrou que aquela ação toda tinha como objetivo impedir ou desqualificar aquele registro anterior de maus tratos que foi feito contra a filha da idosa na delegacia da criança vítima. Acho que, dos pontos já abordados tanto pelo presidente quanto pelo deputado Jorge Felipe, obviamente, o papel dessa comissão é dar luz a esse problema e aperfeiçoar o protocolo que cuida desses assuntos. Nós temos, inclusive, leis nessa casa do deputado Carlos Mink, do deputado Flávio Serafini, que tratam desse assunto. E a minha sugestão é que, nessa audiência pública, nós sejamos capazes de chamar o delegado de polícia, que vai esclarecer também a sua decisão da medida administrativa de interdição da clínica, não foi uma medida de uma autoridade da vigilância sanitária, por exemplo, a medida ali foi um incentivo da preservação da integridade, pode ter sido uma medida excessiva, provavelmente, se assim foi, os representantes da clínica estarão ingressando em juízo para questionar essa medida. A notícia que eu tive é que houve um aumento do prazo, o prazo inicial era de 72 horas para desocupar toda a clínica e, a partir da intervenção das partes, houve um aumento desse prazo que eu não sei até que foi. Então, a minha sugestão é ouvir o delegado, acho oportuno, como disse o deputado Jorge Felipe, que os representantes da clínica, que podem também ser convocados, tragam informações por escrito sobre a condição dessa clínica e queria fazer uma sugestão, se assim entender, nós já fizemos isso em outros momentos, se assim entender a parte, no caso, a idosa, de trazer o seu depoimento, acho que é muito importante, mas isso é algo muito sensível que o presidente, por certo, vai conduzir de uma forma perfeita. Agora, eu queria sugerir que a gente trouxesse também uma representação da Câmara Técnica do Conselho do CREMERGE que trate da questão exatamente da área da psiquiatria, ou, que acho que me parece, dessa Câmara Técnica, até porque já passei para o presidente, há uma resolução do Conselho Federal de Medicina que trata de todos esses protocolos, presidente, eu falo presidente Jair Bittencourt, que ele também foi presidente da Comissão de Saúde. Então, na verdade, eu acho que conduzir isso será importante e, ao final, já encerrando, presidente Tante, acho que nós poderíamos, ao final daquilo que nos restou de observação, produzir em conjunto pela comissão as alterações ou trazer para a legislação estadual, eu confesso que ainda não estudei como deveria isso, vi aí uma legislação do deputado Carlos Mink, do deputado Flávio Serafini, mas que a gente produza um projeto de lei em conjunto desta comissão como fruto dessa audiência pública que eu tenho absoluta certeza que vai ser, como nós, mulheres, gostamos de dizer, uma audiência fértil e que vai trazer muitas observações interessantes que vai, sem dúvida nenhuma, aprimorar esse protocolo de atendimento no caso das internações hospitalares. Muito obrigada. Agradeço, deputada Marta. Deputado Jair Bittencourt. Boa tarde, meu presidente, deputado Tante, é uma honra ser presidido por vossa excelência nessa comissão. Minha deputada, minha amiga Carla Machado, Pedro Ricardo, nosso vice-presidente Vitor Júnior, minha querida amiga deputada Marta Rocha, Jorge Felipe Neto, meu amigo. É uma honra, primeiro, eu não pude estar no dia da implantação da comissão, mas é sempre uma honra ser membro da comissão de saúde. Eu tive a honra de, quando assumi meu primeiro mandato nessa casa, já iniciar com a ajuda do nosso ex-presidente Jorge Pissiani, com a confiança dele, presidindo uma comissão, no meu ver, a mais importante da Assembleia Legislativa do Estado. Então, eu quero te dar os parabéns, dar os parabéns a cada membro. A composição ainda tem também o deputado Eudalto, o deputado Valdeci da Saúde, o deputado Márcio Canella. A comissão está muito bem composta e representada por uma diversidade de deputados, inclusive de regiões e de formação, conceito. e isso vai ser muito próspera. Tenho plena convicção que a Comissão de Saúde, na sua presidência, no seu comando, ela vai ser muito útil à nossa população, como foi no meu período, foi no período da deputada Marta Rocha. E tenho certeza que cada deputado e deputada que se dedicar a essa comissão como deve ser, vai cada dia mais se apaixonar pelo tema, porque aqui nós vamos ver situações como essas, como outras de pessoas que não são atendidas, como a vontade do Estado em atender e a ineficiência que nós temos, que é gritante, não é culpa de A ou de B, mas se tem um tema que aflige a todos é a condição de atendimento da saúde, seja nos municípios, seja aqui já tem prefeitos, prefeita, secretários de saúde. A gente sabe da nossa incapacidade de resolver o todo, mas também do nosso compromisso e obrigação de fazer o máximo. Então, sobre essa audiência, pública é de suma importância, parabéns pela proposição, acho que nós temos que fazer como a deputada Marta Rocha colocou, é importante que a gente traga os atores externos para dar um calço técnico nos nossos posicionamentos, nós vamos enfrentar muitas condições de dificuldade, inclusive eu lembro sobre esse tema, eu tive a honra de junto com o deputado, o ex-deputado Marcelo Freixo, presidir uma das maiores audiências públicas que foi sobre os manicômios. Foram mais de 600 pessoas dentro do Palácio Tiradentes, inclusive uma audiência muito que ferveu, mas que acabou, de uma vez por todas, de tirar essa hipótese das pessoas serem internadas entre asso, como animais e manicômios, como já foram um dia. e a gente vê o absurdo de uma filha que ela tenha tido razão e motivo não existe, mas que ela possa usar qualquer argumento que não justifica o que foi feito. Então, sem dúvida, cabe à comissão entrar, apurar, para que a gente, além do caso que já está em andamento, consiga fazer um trabalho dentro da Assembleia para que isso não aconteça, como foi colocado aqui pelo deputado Jorge Felipe Neto. Então, eu quero agradecer a oportunidade, parabéns, te saudar. Sabe que você pode contar comigo, a gente já tinha um entendimento anterior. E aproveitar para convidar os membros dessa comissão, já mandei para cada gabinete. A gente está reassumindo a presidência da Frente Parlamentar em defesa dos consórcios. E a maioria dos consórcios do Estado é de saúde. Então, eu convidei o Tand que junto fosse o vice-presidente da Frente e já recebemos sinal de cinco deputados que queiram entregar a Frente. Eu acho que é importante. Existem consórcios em todas as regiões, do Noroeste ao Sul do Estado. O governo, nós temos uma lei aprovada que o Estado, para poder ser mais ágil, vai poder aplicar. Já na área da saúde, nós já temos essa legislação, mas os consórcios são multifinalitários, podem atuar em várias frentes. Mas a da saúde é a principal. É uma forma de a gente corrigir distorções, aplicar melhor o recurso. Hoje, nós temos oito consórcios ativos, um outro entrando em atividade, são nove. E acho que vale a pena contribuir com a Frente, os deputados e deputadas que quiserem. É uma honra para a gente poder estarmos juntos. E nós vamos, já mandamos o pedido da publicação para a mesa diretora, para o presidente Rodrigo Barcelar, e deve sair em breve. Mas os deputados e deputadas querendo, podem aderir à Frente a qualquer momento. e nós vamos, para poder conseguir fazer um bom trabalho, Carlos, precisar dos deputados regionalmente, porque a gente não consegue tocar, por mais que esforce, é trabalhoso. A Frente trabalha direto, mas vai ser muito proveitoso, porque é um compromisso do governador colocar recursos, e aí sim, com os consórcios, ouvindo os pequenos municípios, as regiões, e acho que a gente consegue acabar com um monte de problema, pelo menos minorar muitos problemas que nós temos por aí. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Jair Bittencourt. Realmente, eu acompanhei a situação do consórcio da nossa região lá, e para os municípios pequenos, principalmente, o consórcio é a saída para a solução de muitos problemas. Às vezes, alguns municípios não têm condição hoje de ter acesso a alguns procedimentos com a complexidade um pouco maior, às vezes, a região inteira não tem gente que faça aquele procedimento, não tem profissional para fazer aquilo, e o consórcio é a única saída que eu vejo. Essa história de a gente ficar lá no interior botando paciente na van e trazendo para cá de madrugada, para passar o dia inteiro aqui e voltando, às vezes, é pior do que o tratamento que a pessoa consegue. Então, acho que o consórcio realmente é fundamental. A ideia da comissão, dessa audiência pública, deputado Jair, o propósito da deputada Marta é que a gente chame uma representação do Ministério Público, da Defensoria Pública, convide o delegado, convide a família e representantes da clínica, representantes do CREMERJ e um representante da rede de atenção psicossocial do Estado também para acompanhar. Eu acho que, delineando dessa forma, a gente atinge uma gama de atores que podem contribuir com a solução dessa questão. A sugestão é fazer na próxima quarta-feira, dia 15, no horário da reunião da comissão. A gente tem poucos projetos essa semana para dar parecer, acho que são só quatro, então acho que a gente pode abrir a reunião dando os pareceres rapidamente dos projetos que já estão na comissão e fazer a audiência pública na sequência para não passar muito tempo também. Então a ideia é essa, se ainda está em discussão, tomei a liberdade de falar isso, o deputado Vitor Júnior quer falar? Cumprimentar o nosso vice-presidente, agradecer muito pela presença, pelo apoio. Boa tarde a todos e todas, uma saudação especial ao nosso presidente, deputado Tandio Vieira, à minha liderança de bancada, deputada Marta Rocha, deputado Jair Bittencourt, deputado Jorge Felipe Neto, deputado Carlos Machado, deputado doutor Ricardo, Pedro Ricardo, e saudar a iniciativa da comissão que, de forma muito rápida e eficiente, traz para essa primeira reunião essa pauta importante dessa internação compulsória de forma arbitrária, de forma incoerente e que chocou toda a sociedade do Estado do Rio de Janeiro, uma filha com seu marido com o objetivo de usurpar da mãe o seu direito de vida e, mais do que usurpar da mãe, o seu direito de tratamento adequado, de ação eficiente por parte da família, chocou muito a sociedade ao longo dessa última semana e cabe a essa comissão acompanhar, através dessa audiência pública, todas as etapas que levaram a essa internação compulsória. E aí eu queria me somar às sugestões da deputada Marta e do presidente. Para além disso, acho que a gente tem que trazer o município. Eu acho que cabe trazer a Secretaria de Saúde no município de Petrópolis, que foi onde ocorreu o caso, e com isso também a gente pode estabelecer um protocolo com os municípios de todo o Estado, porque, querendo ou não, existem municípios que têm ação direta nessa questão relacionada à fiscalização desses espaços. Então, cabe trazer a Secretaria de Saúde no município de Petrópolis, tentar entender de que forma que ela participa dessa fiscalização e também da Superintendência de Saúde Mental do Estado, que tem ação direta nessa ação. Mas eu queria deixar como sugestão também, presidente, porque, assim, a gente conseguiu identificar essa situação no caso da internação. Óbvio que essa senhora vinha sofrendo de alguma forma maus tratos por parte da família, e a gente precisa tentar entender se existem mecanismos legais hoje existentes para que seja comunicado aos órgãos competentes esse maltrato. Por exemplo, o porteiro de todas as edificações hoje que existem, eles são, querendo ou não, um filtro de tudo que acontece na rotina de cada família. Na verdade, tem muitos porteiros até que vão além da função dele existente e tentam ali acompanhar a rotina das famílias, eles participam desse dia a dia. Então, será que existe um disco de saúde, um disco de denúncia em relação a essa situação de maus tratos? Será que a LERJ não poderia promover de alguma forma uma ação eficaz para que a gente possa receber essas denúncias e, de repente, enfrentar de forma mais rápida essa situação compulsória existente ou impedir que essa situação compulsória venha a ocorrer? Então, eu queria deixar como sugestão para que a Comissão de Saúde, em conjunto com a Comissão dos Consórcios Municipais, possa discutir de forma mais eficaz essa questão da internação compulsória. Porque, senão, a gente, como o deputado Jorge Felipe Neto colocou, a gente acaba banalizando e tornando a ilegalidade total da internação compulsória e perde o foco principal, como é o caso das Cracolândias, que o município e o Estado não conseguem fazer um combate eficiente, não conseguem dar um tratamento e um apoio adequado a essas pessoas que vivem nessa situação crítica de saúde e a gente vai perdendo com isso o equilíbrio do Estado, o equilíbrio da intervenção do Estado junto a essa população que mais precisa. Então, eu acho que, para além disso, a gente pode, dentro da Comissão, encarar e enfrentar esse desafio da discussão da internação compulsória, porque eu acho que é uma situação que a gente precisa mesmo, de fato, enfrentar, porque a sociedade precisa, e quanto mais no Rio de Janeiro a gente vê a situação das drogas levando à falência do nosso sistema de saúde, à falência do nosso sistema da nossa sociedade. Então, presidente Tand, conte com o meu voto, sim, para que a gente possa realizar essa audiência e dar resposta à sociedade para aquilo que ela mais precisa de um tratamento ideal e adequado da saúde pública do nosso Estado. Obrigado, deputado Vitor. O senhor tocou num ponto muito importante, que, às vezes, pode depender de uma alteração numa legislação federal, que não é competência da Assembleia, mas a gente, a Comissão, pode apontar essa necessidade, que é fundamental que haja uma alteração na legislação federal, que possa dar atenção a alguns problemas que a gente não consegue enfrentar. Deputada Carla, quer usar a palavra? Senhor presidente, Tand Vieira, demais companheiros, a deputada Marta, dizer que, em primeiro lugar, agradecer essa oportunidade, com certeza, estarei aprendendo muito junto aos nobres parlamentares. Essa comissão é uma comissão muito importante, porque todo ser humano tem problemas na área de saúde e precisam, cada vez mais, da atenção do poder público. Gostaria de felicitar a vossa excelência por essa iniciativa. Ouvi atentamente as palavras dos companheiros, dos deputados. E a gente fica triste, muito triste com isso, porque essa é a nossa realidade. Infelizmente, cada vez mais, os corações estão ficando endurecidos e os valores decadentes. A gente vê muitos filhos que abandonam seus pais nos momentos que mais precisam e que muitas vezes esperam, brigam por uma vaga no asilo para os colocar como forma de se ver livre. É lógico que a gente não fala isso com relação a todos, que tem muitos que prezam, respeitam, amam. mas, infelizmente, é um caso muito comum. Esses maltratos com esses idosos, que, por muitas vezes, são totalmente indefesos, como as crianças também. a gente vê esse caso acontecer aí, segundo relatado, pelo amor dessa senhora aos seus netos, que ela levou a denunciar a sua filha. Não até mesmo por ela, pelos netos, que, com certeza, ela ama também. A gente vê, gente que vem de município, onde a gente foi prefeito, a gente vê a quantidade de pessoas que, às vezes, solicitam home care, cuidadores, mesmo com condição por terem perdido esse amor e essa questão de retribuir o momento que mais precisa. Eu acho que o senhor aí vai aglutinar vários setores importantes para esse encontro, para essa reunião. Eu sugeriria, senhor presidente, que também mandasse convidar a Comissão de Direitos da Criança, do Adolescente e do Idoso, porque eu acho que parte também para a gente repensar na forma de se internar, um direito do idoso, até que se prove o contrário, que ele não tenha condição psicológica para se rejeitar, que ele só possa ser aceito com a assinatura deles, com a permissão deles para uma internação. e a gente fica triste, porque, ao mesmo tempo, coloca uma idosa que não precise desse tipo de assistência. A gente vê aí cada vez mais os problemas de ordem emocional, psicológica, aumentando, e que a grande parte das pessoas não tem um atendimento devido. então, eu sugiro a convocação também para participar em conjunto, para que a gente possa, de fato, ver normas, pensar em normas, em uma legislação que ampare melhor. Inclusive, nesse caso aí foi idosos, a deputada Marta, com essa vasta experiência que ela tem na questão da polícia civil, eu passei um caso, deputada, por um caso em um município onde uma criança havia sido violentada, ela ficou internada, e a gente descobriu o autor, porque o cara que havia violentado a criança foi até o hospital, tipo, para ameaçar essa criança, e aí essa criança, de acordo com a justiça, tinha que voltar para a sua casa, para conviver com uma mãe com problemas psiquiátricos, e com esse marido da sua avó, que a violentava diariamente. Eu fiquei até muito revoltada na ocasião, e Deus é tão bom que eu acionei os amigos e descobriram que esse senhor estava foragido. Foi onde a gente conseguiu que prendesse, o prendesse, para que livrasse essa criança dessa situação. E o mesmo se aplica a idosos, muitos idosos indefesos, indefesos, e o amor incondicional, porque o amor de mãe é assim. Então, a gente precisa realmente se ater a essa situação e até a gente buscar aí, nos aprofundar mais para a proteção desses que são totalmente indefesos e que precisam da atenção do poder público. Obrigada. Muito obrigado, deputada Carla Machado, excelente sugestão, vamos adotar, com certeza. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Posso colocar em votação? Então, não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação a realização da audiência pública sobre o tema que a gente já discutiu na próxima quarta-feira, na próxima, não, na outra quarta-feira, dia 15, às 12h30. Aprovado. Segundo ponto da nossa pauta é a gente tratar de um cronograma de trabalho para esses próximos meses. A ideia é que a gente possa aqui colocar alguns pontos, alguns temas que a gente acha mais importantes, a gente tem muita coisa dentro da área da saúde que é importante, que é prioritário, que é urgente, mas a gente tem a tarefa também de elencar alguns pontos que podem ser alvos da nossa atenção, ou como em reuniões ordinárias, ou como na realização de outras audiências públicas, outras visitas, outras vistorias, enfim. Então, eu queria deixar aberto aqui também para quem quiser se manifestar e colocar alguma sugestão. O deputado Vitor Júnior. Presidente, eu queria só sugerir que eu acho que a gente tem que ter sempre continuidade. E a gente teve uma presidente da comissão na gestão anterior, a deputada Marta Rocha, que muito trabalhou e muito fez com o conjunto de deputados daquela comissão anterior pela fiscalização da saúde pública do Estado do Rio de Janeiro. Então, acho que eu queria deixar como sugestão que a deputada Marta Rocha pudesse trazer para essa nova comissão aquilo que estava em andamento, para que a gente pudesse, de alguma forma, continuar com a linha de trabalho da comissão do grupo anterior e daí estabelecer novas pautas, mas a partir disso que já tinha sido iniciado. Deputado, deixa eu só... Pois não, deputado Jair. Eu vou precisar me ausentar. Estou de acordo que fica decidido... Eu já tinha marcado algumas pessoas para atender e pedir desculpas e aí, com o calendário certinho, eu fico... A gente agradece muito a sua presença, a sua contribuição, deputado. Obrigado. Eu vou aproveitar também e pedir licença, senhor, porque eu também... Está bom, deputada. Obrigada. Muito obrigada. Eu acho... Eu acho que a sugestão do deputado Vitor é totalmente pertinente. Se a deputada Marta Rocha topar na próxima quarta-feira, a gente já coloca na pauta a senhora... Me permite, Jorge, deputado Jorge. Acho que a gente poderia fazer o seguinte. Teve a Comissão de Saúde, na última gestão, ela ficou também muito focada com a questão da COVID, porque foi a comissão a responsável, inclusive, pelo processo de apuração que culminou com o processo de impeachment. Então, eu acho que existem temas que vão merecer, sim, uma atenção nossa, e eu até me comprometo a apresentar para a comissão, mas, de pronto, já colocar a questão das doenças raras, que é um atendimento que a gente não verifica. A COVID, ela causou a interrupção de alguns tratamentos. Então, a questão do câncer é outra questão que ficou muito pendente. Acho que, inclusive, o deputado Pedro Ricardo, que estava conosco, lembrou disso. Acho que valeria a pena também a gente pensar também olhar as audiências públicas que foram realizadas e ver, então, a necessidade de dar uma renovação, uma avaliação. Então, me comprometo aqui, durante essa semana, a apresentar ao presidente uma sugestão e a gente discute isso na próxima reunião e coloca. E acho que essa ideia também que foi trazida aqui da gente jogar sempre para o município, eu acho que também é uma questão que a gente precisa também estar verificando. a questão da regulação, que é algo que nos aflige muito, a questão dos próprios consórcios. Então, acho que tem algumas questões. Eu me comprometo ainda essa semana a apresentar aqui, inclusive, quais as audiências que foram solicitadas e que não puderam acontecer, a gente pode fazer isso. Deputado Jorge Felipe. Presidente, coadunando com a fala de V. Exª, do deputado Vitor Júnior, também com a da deputada Marta Rocha, acho que essa questão municipal, essa comissão, apesar de ter um âmbito estadual, do governo do Estado do Rio de Janeiro, a gente tem que sim se focar muito na saúde municipal também, até porque, tradicionalmente, historicamente, o SUS, ele não vem com uma competência tão clara do que seja de cada ente, então, há serviços sobrepostos. E dois temas que eu queria sugerir como de relevância para a V. Exª para toda essa comissão, a primeira seria a dificuldade que está se tendo entre a regulação da capital e a regulação do governo do Estado. Isso está causando uma série de dificuldades. Naturalmente, todos nós, em nossos mandatos, recebemos, diuturnamente, críticas, sugestões e pedidos de ajuda na área da saúde. e nos últimos tempos eu tenho verificado que o Estado tem buscado receber transferências e que isso não tem sido possível por algum tipo de nação ineficiência nos núcleos de regulação municipais da capital, o que tem causado com que pacientes fiquem 10, 15, 30 dias, por exemplo, o senhor ficou durante o carnaval e pediu ajuda no Pedro II, 30 dias na sala vermelha algo absolutamente inadmissível, inaceitável, seja do ponto de vista humano, seja do ponto de vista de gestão pública e saúde. E também, excelência, vários dos grandes hospitais da cidade, e a gente começou com o Nário Secretário de Meio Ambiente, falando também na qualidade de membro e presidente da Comissão de Meio Ambiente dessa casa, uma resolução de que os hospitais, sejam públicos ou privados, seguindo a lógica de que se o lixo sólido da lixeira é infectante no hospital, logicamente, aquele esgoto, aqueles dejetos humanos, naturalmente, também o são, talvez em maior potencial. E esses grandes hospitais, aí eu posso citar a vossa excelência, o Hospital Jacaria, o Albert Weitz, em Realengo, ficam muito próximos a córregos e riachos e comunidades que, infelizmente, também por inação do poder público municipal, acabaram crescendo às margens desses rios, córregos e lagos. E, nesse aspecto, a gente tem recebido várias denúncias de que esse trabalho que a gente iniciou em 2018 não foi continuado na data presente, de modo que a verificação de que se esses hospitais, em especial os públicos, estariam ou não realizando tratamento secundário daquele seu esgoto infectado com esses dejetos humanos que, naturalmente, por serem oriundos ali do ambiente hospitalar, vem com as suas superbactérias, vem com, enfim, uma série de questões que afetam essas comunidades vizinhas a esses hospitais. Então, eu queria sugerir esses dois temas à vossa excelência para serem tratados dentro desse cronograma também, presidente. Muito obrigado, deputado Jorge Felipe. Com certeza, dois temas muito importantes. Eu também queria deixar como contribuição aqui, acho que são dentre tanta coisa importante que a gente tem que tentar atingir, mas eu vejo que tem duas coisas que são importantes, que é a situação da rede hospitalar federal aqui no município do Rio. A gente passou durante a COVID por um momento em que essa rede poderia ter participado de uma maneira mais efetiva e com os problemas que vem enfrentando não conseguiu, mas teve uma alteração agora na gestão do departamento de gestão hospitalar que é responsável pelos hospitais federais aqui na cidade e eu acho que a gente podia convidar o novo diretor a vir trazer aqui o diagnóstico que ele já fez ou que está fazendo e o planejamento do que ele imagina. A deputada Marta acho que quer colocar com relação a isso. E a outra coisa é o complexo econômico industrial à saúde. É um tema também que faz parte do nosso projeto de desenvolvimento do Estado. A Casa tem se dedicado a isso nos últimos anos, principalmente através da assessoria fiscal, o professor Mauro Osório. E eu e a deputada Élica Takimoto, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, a gente está tentando combinar e propor para vocês uma reunião conjunta das duas comissões para que o professor Mauro faça uma apresentação dos últimos acontecimentos relacionados ao complexo econômico industrial da saúde. E ele está agendando também uma visita nossa à Fiocruz, conversar com o presidente da Fiocruz. Então, ele vai marcar a data e eu vou convidar todos os deputados que quiserem acompanhar a gente nessa visita à Fiocruz para tratar do complexo econômico industrial da saúde. Deputada Marta. Rapidamente, presidente, na linha de que vossa excelência falou sobre a questão dos hospitais federais, só fazer um registro aqui que a Comissão de Saúde foi autora de duas ações e vitoriosa nas duas ações. A primeira, com o cancelamento de um contrato, uma dispensa de 600 servidores dos hospitais durante a pandemia da Covid-19 e a segunda, mais recentemente, quando não houve, não estava se concluindo um contrato de servidores também dos hospitais federais e a Comissão de Saúde entrou com uma ação e isso fez com que o então ministro da Saúde do governo passado prorrogasse aquele contrato. Então, foi a nossa ação aqui da Assembleia Legislativa com a Procuradoria da Casa que conseguiu esses dois feitos. e hoje ocupa essa superintendência dos hospitais federais o ex-presidente do Sindicato dos Médicos, que é o doutor Alexandre Telles, que sempre esteve com essa comissão, participou ativamente das questões, porque a comissão participou também com a contribuição da deputada enfermeira Regiane na questão do PCCS, que é o Plano de Cargos e Salários da Área da Saúde. Então, ele é uma pessoa próxima a essa Casa Legislativa e eu tenho certeza que ele vai ter o imenso prazer de vir aqui ou de nós fazermos uma visita para colocar aí a sua opinião sobre a questão dos sete hospitais federais que representam o deputado Vitor Júnior. Nós tivemos aqui a criação dos hospitais de campanha que abririam 1.600 vagas e os hospitais federais tinham uma disponibilidade e não tinham uso de 1.400 vagas. Então, se nós tivéssemos havido entre o governo do Estado, o governo federal, a utilização dessas vagas, não haveria necessidade de construção dos hospitais de campanha na época da Covid-19. Presidente, se a gente permite? Pois não. Só para acrescentar também, eu acho que os temas aqui colocados por todos para que a gente possa conseguir organizar o trabalho da comissão nesse próximo período, estão muito claros, muito transparentes nas ações que a comissão deve ter, só que eu acho que seria importante se a gente pudesse convidar a Secretaria Estadual de Saúde para passar um raio-x do sistema estadual de saúde. E, mais do que isso, os desafios que a Secretaria Estadual, que o governo do Estado, pretende enfrentar pelos próximos quatro anos. Eu acho que essa sintonia permanente entre a comissão de saúde e a Secretaria Estadual de Saúde deve existir. Então, eu acho que poderia ser feito um painel a Secretaria Estadual apresentar um raio-x geral e de que forma as ações da Secretaria pelos próximos quatro anos para a saúde pública do Estado pretendem serem enfrentadas. Eu queria, na linha da deputada Marta, também colocar à disposição a representação do Ministério da Saúde no Estado do Rio de Janeiro, que é o deputado Chico D'Angelo, que hoje atua diretamente ao lado da ministra, dialogando permanentemente, representando o governo federal no Estado do Rio de Janeiro, para que possa também participar, para que a gente possa ouvir também de que forma o Ministério da Saúde pretende atuar nessas parcerias com o governo do Estado e com as prefeituras, para que a gente possa ter um raio-x geral. Eu acho que, a partir desse raio-x geral, a gente consegue entender de que forma a Comissão de Saúde pode atuar para melhorar o sistema em nosso Estado. Presidente, me permite, desculpe, prometo que será a última intervenção. É só para aplaudir essa iniciativa do deputado Vitor Júnior, porque, talvez, após essa audiência pública da questão da internação hospitalar, talvez a gente pudesse chamar o secretário aqui para ele fazer uma exposição de todo o sistema estadual e nós estaremos discutindo todas essas questões paralelas, como está a questão das doenças ralgas, como é que está a questão da regulação, como é que está outras questões, a interlocução com o governo federal. Então, acho que, talvez, chamar o pré-exposição possa ser a iniciativa mais oportuna para a gente ter uma visão geral e, a partir daí, debater os outros assuntos específicos. É isso. Eu acho que a sugestão é muito boa. Tenho certeza que tanto o secretário doutor Luizinho como o doutor Chico D'Angelo, ambos parlamentares, ambos atuaram na Comissão de Seguridade Social da Câmara dos Deputados. Eu acho que eles têm a noção exata da contribuição que a nossa comissão pode dar para a saúde nos próximos anos e tenho certeza que terão o maior prazer de vir aqui. Então, só para a gente fechar aqui no final, ficou combinado, na próxima quarta-feira a gente vota os pareceres que já estiverem aptos à votação com os deputados e a deputada Marta faz uma apresentação dos últimos anos da comissão e do que ela entende que é pertinente para a frente, para os próximos meses e aí a gente discute os próximos passos na quarta que vem. E fica para dia 15 às 12h30, aí com duas semanas para a gente ter tempo de convidar todo mundo e todo mundo se organizar e também para mostrar que a gente não está preocupado em aparecer na mídia com essa questão, senão a gente já tentava fazer essa semana para aparecer no auge do problema, mas o objetivo de todo mundo aqui não é esse, é realmente tentar entender como pode melhorar esse processo. A gente faz, então, a audiência pública sobre a questão das internações involuntárias no dia 15, quarta-feira, às 12h30. Agradeço a presença de todos. Alguém quer fazer mais alguma consideração? Então, agradeço muito a deputada Carla Machado, deputado Jair Bittencourt, deputada Marta Rocha, deputado Jorge Felipe Neto, deputado Vitor Júnior, deputado Pedro Ricardo pela presença. Agradeço a presença de todos. Uma boa tarde. a deputada Jair Bittencourt, deputado Jair Bittencourt. A deputada Jair Bittencourt. A deputada Jair Bittencourt. Jair Bittencourt. Jair Bittencourt.